E aí rapaziada como vocês estão tranquilo estamos aqui em casa preparando as motos para viajar vamos viajar para Laguna Santa Catarina preparar aqui a CBR também vou trocar o óleo dela certo então preparando essas X10 aqui ó X10 RR não é qualquer uma não hein é mais braba é isso vamos que vamos bora trocar o óleo delas aí vocês vão acompanhar tudo é isso vamos trocar o óleo danado aqui CX10 RR mais braba de todos aí mano moto rara também de encontrar ela tem as paredes dos motores mais grossa bem diferente da R porque é esse motor aqui ele aceita comando WSBK então tá aí ó a chave dela é diferente bem louca Marazola é diferente a moto é bem da hora e vamos colocar olhinho novo e acelera para Laguna com ela aí certo aqui vó bora E aí rapaziada olha o velho saindo né E aí olha o velho aí a melhor porcaria que tinha aqui mano talvez falaram lá no Instagram acho que eu vou próxima moto que eu for comprar e tiver essas porcaria coloridinha aqui eu não compro em mano que mano isso aqui não presta é só atrapalha só atrapalha aí que lixo só isso aqui tem quase um quilo mano e é horrível para tirar é isso vamos trocar o óleo aqui colocar o óleo novo vamos acelerar com a motoca aí o que vão a pau E aí motoca tá aí filtro de óleo novo vamos colocar olha que novo tem uma coisa que mano não confio em mais nenhuma loja é loja falar que entregou moto revisada porque não é não sei as minhas daí fim aí que eu mostro quando tá revisada mesmo o resto mano e não dá para confiar não mano essa aqui o óleo tava podre também aí um mano tava o óleo podrão então aí um possivelmente pode ter estragado porque o motor foi mal feito mas também pode ter estragado porque o óleo tava zoado mas é isso não que vamos bora trocar aqui porque daí evita dor de cabeça bora que bora aí rapaziada vamos mexer na vermelhinha agora certo a boca doido mexer na vermelhinha agora vamos trocar filtro e óleo vamos deixar lazer para laguna também que vai ficar da hora e é isso motoca vai ficar pelo meu camelo aqui vamos bora e aí e aí e aí Sous-titrage Société Radio-Canada Vamos ver como que sai o óleo dela aí. Depois de 90 passados no dinamômetro e um rolê, hein? É uns 1000km, eu acho, já. Ela usa semissintético, ela não usa sintético. Usa o óleo original da Honda. Tá bom, não tem nada de... Não tem nada de vestígio, de... Agora ele tá novinho ainda. Achei que ia ter algum vestígio, às vezes, de limalha, alguma coisa. E esse aqui, ele não tem aquele imã, igual da BM, que fica as limalhas, sabe? Mano, 90 passada, levando ao limite. Esse óleo sofreu um pouquinho, hein? Mas tá zero, ó. Tá com 1000km só. Preferi trocar, mesmo assim. Aí, rapaziada, motoca desmontada. Filtro de óleo já tirei, Honda. Aí, patrão, o que que tá escrito aqui, patrão? Cadê? Aqui. Produto China, original. Honda é Japão, mas o produto é China. E é isso, vamos trocar aqui o óleo e marcha na boneca. Aí, rapaziada. Mais um negocinho que a gente vai fazer aqui, ó. Esse daqui é protetor térmico. A gente vai colocar aqui por dentro. Que ela deu uma esquentada demais. E como ela tá com... Com aquele bujão, né? Acabou esquentando muito aqui nessa parte aqui, ó. Depois de começar a derreter, entendeu? Já tô colocando esse protetor térmico. Já até deu uma derretida aqui na ponta. Mas é isso, vamos colocar aí e deixar o bagulho da hora. O que vamos. Vou colocar aqui, ó. E é isso, bora. Aí, será que a garagem tá bonita ou não? S1000, V4, CBR, ZX10RR. Céu, louco, tá bonita essa garagem, hein? Tô lavando as motocas aqui. Daqui a pouco a gente vai partir pra Laguna. Pandora, sai fora! Daqui a pouco a gente vai partir pra Laguna, certo? E é isso, vamos que vamos. Bora lavar as naves aqui. Arrumar as coisas e partir. Alguém.